Uma vez perguntaram-me porquê é que, politicamente, eu sou de esquerda, neste sistema capitalista em que vivemos quase todos. A minha resposta é direta e muito simples. Acredito na igualdade, na justiça social, na equidade. Acredito que a alimentação, a educação, a energia, a habitação, a saúde e os transportes são direitos de todos. Acredito que quem tem mais, mais deve e tem de contribuir. Acredito que é obrigação do Estado ajudar quem precisa, garantir que todos têm direito a uma vida minimamente digna. Acredito numa sociedade onde todos contribuem e unem esforços para que ninguém fique para trás. O problema de um é um problema de todos. Se o filho do meu vizinho passa fome, não é apenas um problema do meu vizinho, é também um problema meu. Quando uma mãe não consegue pagar os estudos do filho, é um problema meu. Quando um reformado tem de escolher comprar os medicamentos de que tanto precisa, ou comprar o pão, é um problema meu. É um problema de todos. Recolhido no Twitter e adaptado.